Oi pessoal, hoje nós estamos aqui no showroom de ambientes da Apodegon, na loja do Boqueirão e eu tenho aqui comigo cinco convidados bem especiais, onde nós vamos bater um papo sobre a importância de você ter bons profissionais nos seus projetos de imobiliário e também de decoração de ambientes. Eu tenho aqui comigo a arquiteta Bianca Lombardi, tenho aqui a arquiteta Maria Fernanda Pereira, tenho aqui a arquiteta Denise Rampazzo, tenho aqui também o Ezequiel Fernandes da Treuno Marcenaria. Olá pessoal, estamos aqui. E aqui eu tenho também a arquiteta Jaqueline Siebert. Oi, tudo bem? É sabido que existem muitos benefícios na marcenaria sob medida na construção de um projeto do ambiente. Jaqueline, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os benefícios desse tipo de marcenaria. Então, Arthur, a vantagem nesse tipo de projeto feito com os móveis sob medida é que você tem uma melhor personalização, especialmente também na questão de cores, porque você tem uma padronagem de materiais muito maior do que um móvel de loja. E você, Ezequiel, que é o único marceneiro aqui do grupo, como é que você avalia essa questão da importância do móvel sob medida no projeto? Quando falamos em móveis personalizados, é bem interessante essa palavra, personalizar, né? Não é personalizar só o móvel, está personalizando com o cliente, né? E nós da marcenaria temos uma condição bem especial em padronizar e padronizar para esse cliente. É o padrão dele, é o que ele quer, é a personalização dele. E nós trabalhamos muito atuante nesse mercado. Muito bacana, Ezequiel. Então, quer dizer que além da importância e dos benefícios do mobiliário sob medida, é importante também a gente contar com bons profissionais. Existe uma tendência das pessoas de achar que conseguem fazer bons projetos sozinhas. Mas eu queria realmente ressaltar a importância da gente ter bons profissionais. Bianca, quais são os benefícios reais de uma pessoa contratar um profissional para o seu projeto? Sim, exatamente, Arthur. Hoje em dia, ainda tem muitas pessoas que acham que arquiteto é um artigo de luxo, né? Mas, na verdade, o arquiteto, ele vai nortear o teu projeto da melhor forma, planejado. E o planejamento nada mais é do que você ter o profissional desde o início do teu projeto, que ele vai alinhar com você as suas necessidades, o seu estilo, o melhor layout, melhor aproveitamento dos espaços e também a questão de orçamentos, viabilidade de custos. Então, no geral, o arquiteto, ele vai acabar sendo um excelente investimento para o seu projeto. Obrigado, Bianca. Denise, a gente sabe que além da questão do planejamento, também existe a questão da tendência. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Então, Arthur, com relação a tendências, os arquitetos, eles estão sempre em busca de novidades, de inovações a respeito de todos os materiais que se podem utilizar dentro dos projetos, tanto de interiores, né, quanto de construção civil. E o profissional, ele vai poder direcionar qual que seria a melhor, os melhores projetos, as melhores soluções para os seus projetos, de acordo com o que o cliente quer, né, e tentando até viabilizar questões econômicas para o projeto. Obrigado, Denise. A gente sabe que existem muitas dúvidas quando um cliente, ele quer escolher um bom profissional. E aí surgem as dúvidas como quais critérios eu utilizo para escolher? Como eu sei se é um bom profissional ou não? Eu queria perguntar para você, Maria Fernanda, quais são esses critérios que um cliente pode ter na hora da escolha de um bom profissional? Eu acho que a primeira questão é você saber que você está lidando, contratando um profissional que atua naquela área que você vai precisar fazer o seu projeto. Você procurar um profissional dentro da área é uma garantia que ele tem todo o conhecimento que você vai precisar de apoio para realizar o seu projeto. Então, essa acho que é a principal característica. A segunda seria uma afinidade entre o profissional e o cliente, né? Isso, às vezes, num primeiro momento já cria uma empatia e depois você desenvolve um relacionamento com o cliente, né? Que é muito importante, principalmente nos projetos residenciais. Porque você vai criar um relacionamento, a pessoa vai precisar, você vai ter que abrir a sua rotina, o seu dia a dia para ele conseguir entender a dinâmica da sua vida e fazer um projeto que atenda a tudo o que você vai precisar. É, Maria Fernanda, eu concordo com você também e acrescento algo. Hoje, os nossos melhores trabalhos com profissionais são também na confiabilidade. Os profissionais nos procuram pelo quê? Pela nossa prestação de serviço, que eu garanto hoje que bons produtos se encontra no mercado. Boas marcenarias, bons prestadores de serviço. Mas a confiabilidade hoje, ela é fundamental. Confiabilidade no quê? Prazo de entrega, que realmente você vai usar os produtos que estão especificados naquele projeto. Isso é um tema dentro da nossa empresa muito criterioso. Nós realmente fazemos o projeto conforme está especificado. Porque já houve um trabalho, voltando um pouquinho naquele tema, de você ter um projeto sob medida, já foi feito um trabalho com o cliente, já foi feito o feeling, já foi feito a amizade. Então, quando chega pra nós, nós temos que respeitar isso. Quando o cliente chega direto a nós, nós procuramos hoje direcionar a profissionais do setor. Indicando profissionais, por quê? Nós temos a certeza que esses profissionais vão trazer pra nós também soluções. adequadas ao cliente, ao que o cliente está pensando. Então, isso é muito interessante. Esse conjunto, ter o Degon pra nos atender, ter os profissionais pra nos atender, nós juntamos isso e podemos oferecer muito mais pro cliente final. Pessoal, tem muita gente que fala que a contratação de um profissional é algo caro. Isso é um mito que a gente precisa derrubar e botar isso em discussão. Porque no nosso entendimento, isso é um investimento e não um custo. Denise, como é que você vê essa questão de investimento? Olha, é um investimento que o cliente vai fazer em relação ao projeto dele, que ele está contratando profissionais que estudaram praquilo na execução do projeto. Então, eles sabem o que estão fazendo. Existe a responsabilidade técnica perante o projeto, perante a parte de interiores. E também porque o profissional, ele vai estar verificando se o projeto dele, que ele acabou afinando com o cliente, seguindo um padrão, um parâmetro, e ele fará orçamentos buscando as melhores economias para o cliente. Mas, assim, o orçamento, ele vai sair padronizado perante todas as pesquisas que ele vai fazer. Então, o cliente, ele não vai pesquisar vários produtos, achando várias soluções que talvez não dê para se comparar. Já o cliente, não, você contratando o cliente, o profissional, o arquiteto, ele vai fazer com que o orçamento, ele seja padronizado, escolhendo as melhores soluções, as melhores materiais e que beneficie o cliente no final. Nesse gancho da questão do orçamento e do custo-benefício que os clientes buscam, tem algumas mudanças de comportamento dos clientes. Hoje, as pessoas, elas não estão mais comprando imóveis como alugando, estão mais alugando, né? Então, a pessoa pensa assim, ah, eu vou investir num imóvel sob medida, num imóvel que não é meu, ou num imóvel para alugar. E eu acho que o profissional vai conseguir mostrar como sim, vale a pena investir num imóvel sob medida, num móvel sob medida para esse imóvel, né? E como você vai tornar esse imóvel robusto para que ele dure mais, como você vai tornar ele versátil para que você possa levar para um outro imóvel, em outro local. Então, eu acho que aí, tudo isso vem a reforçar mais ainda o papel do profissional num projeto de imobiliário. Outro ponto bem importante em relação a se ter um projeto elaborado por um profissional qualificado, é que você tem uma padronização de orçamentos, de acabamentos, então tudo vai ser orçado, vai ser definido de acordo com aquele projeto. Além de ser um documento super importante, tanto para o cliente poder cobrar o profissional ou o marceneiro em relação ao projeto, quanto para o arquiteto também poder cobrar em relação ao projeto dele, se está saindo de acordo, se o marceneiro está executando da forma ideal. Então, Bianca, e daí quando a gente pega uma boa marcenaria, esse pós-venda, que é o que gera estresse com o cliente, porque existem alguns marceneiros que eles fazem a montagem e daí para voltar e terminar lá, colocar aquele tapa-furo, uma tampinha, demora. Então, assim, e tudo isso, quando você tem uma boa marcenaria, que ela é bem estruturada, isso daí vai ser bem menos estressante e as coisas vão correr bem. Gente, eu queria agradecer muito a participação de vocês, foi muito legal, um bate-papo muito bacana. Quero deixar aqui um abraço para todos e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri